Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, amanhã de um frio considerável aqui em Niterói, Rio de Janeiro. Então vou começar a falar desse início de confronto entre o Colo a Colo, né? O jogo não começa quando o juiz apita, começa sempre um pouquinho antes e a gente tenta fazer um aquecimento aqui. E o fator que eu quero trazer pra vocês, pra levantar uma discussão, é em relação à semana de treino. O Atlético não teve jogo no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, jogou contra o Jorge Ulster, mas agora joga contra o Colo-Colo, são situações que são raras, principalmente nessa temporada. O futebol brasileiro é um treinador ter uma semana inteira de treino. Isso pode parecer muito bom, mas na verdade é muito pouco. Uma semana, cara, vamos entender assim, não dá pra você conseguir mecanismos complexos com uma semana de treino. Realmente, levando em consideração o que o calendário do futebol brasileiro proporciona, beleza, é algo considerável e o Eduardo Barros precisa realmente desse tempo pra conseguir dar mais a cara dele ou do jogo cap pra esse time. Mas a gente tem que levar em consideração que muita gente bota depois de uma semana de treino, e o resultado não vem, ah, mas teve uma semana de treino. Uma semana de treino não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. É pra gente levar em consideração, a gente tem trabalhos muito mais longínquos na Europa, porque você precisa de tempo, é um processo pra você conseguir botar um estilo de jogo, um movimento, uma mudança tática, enfim, várias questões. Pra 11 jogadores, a gente não quer um entendimento de um, dois, a gente precisa de um entendimento de 11, ou até mais 14, 15. Então não é algo simples, não é algo pra se comemorar, é pra se lamentar em relação ao futebol brasileiro, que tem tanto pouco tempo pra desenvolver questões futebolísticas. porque muita gente leva em consideração, ah, o jogo, o jogo, o jogo. Beleza, o jogo é muito importante, é o que leva em consideração a temporada de uma equipe, né? Mas a gente tem que entender a importância de um treinamento de uma boa pré-temporada, de uma sequência de dias pra que se desenvolva uma boa jogada ensaiada, um comportamento ali na bola aérea, um comportamento no contra-ataque. Então, eu queria deixar claro esse primeiro ponto, que a gente vai começar a comentar de uma situação aqui, que pode parecer muito legal, pode parecer muito satisfatório, mas na verdade não é. Isso é muito pelo calendário absurdo que a gente carrega aqui no futebol brasileiro, de uma maneira muito terrônica, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que o Eduardo Barros pode melhorar com uma semana de treino? Com mais tempo pra treinar. Porque desde que ele chegou, é o quarto domingo, quarto domingo, sábado, terça, enfim. Eu acho que o Eduardo, cara, está num momento que ele precisa desenvolver o coletivo pra potencializar o individual. Vou explicar mais ou menos o que é isso. É basicamente você dar uma cara ao time, você dar um entrosamento ao time, e a partir desse entrosamento, os jogadores se destacarem de maneira mais natural. Ah, você tem um exemplo pra dar, Tiago? Tem um exemplo pra dar. Ah, falei ontem no vídeo sobre o Jonathan. A questão do Eric vir fazer a lateral enquanto o Jonathan avança. Você está potencializando o poder ofensivo do Jonathan com a boa cobertura do Eric. Então é mais ou menos isso, criar mais situações pra que o coletivo potencialize o individual. Acho que o futebol se baseia muito nisso, de dois, três, quatro, cinco, seis jogadores, às vezes potencializando o individual de um. Muita gente sempre falou em relação ao Messi no Barcelona, né? Ah, o Messi só joga o que joga porque Xavi e Miestra estão lá. Mas passa muito por aí mesmo de... Cara, esses dois caras potencializam muito o Messi. Botam o Messi na entrega, botam o Messi direto pra correr. Então é uma situação que a gente não tem que olhar de maneira negativa. Muito pelo contrário. Se o treinador, guardiola, enfim, quem quer que seja, conseguiu criar um mecanismo pra duas peças potencializarem uma, show de bola. Então, quero ver o jogo contra o Colocolo dessa maneira. Pô, será que deu pra melhorar alguma situação aqui? Será que deu pra melhorar outra situação ali? Porque eu acho que em vários momentos o coletivo piorou o individual na temporada do Atlético. A gente via jogadores rendendo muito menos por um erro de opção tática, por um erro de comportamento da comissão técnica passada. Então, eu vi em muitos momentos... Cara, pô, vai estragar o Cidadinha assim, tentando botar ele de armador. Ou, pô, será mesmo que é o Jonathan o cara pra fazer a saída da bola? A gente vê um Jonathan tão participativo no terço final do campo. Antes ele fazia a saída de bola. Talvez por uma precaução em relação ao próprio Jonathan. Então, é uma situação que a gente precisa tomar muito cuidado pra ver qual é o tamanho do coletivo, qual é a importância do coletivo em meio individual. Beleza, a gente já falou nesse ponto. Agora, eu quero tocar em um assunto que vem me deixando muito irritado nessas últimas partidas. Mesmo nas vitórias que é o sistema defensivo. Eu acho que o Atlético precisa urgentemente consertar o seu sistema defensivo. Como eu venho falando, desde o fim do Paranaense. É óbvio que o sistema defensivo do Atlético, em algum jogo ou outro, não vai marcar gols. É natural. Foi o setor que teve mais mudanças. A gente perdeu o Ruben, o Rony, o Bruno, enfim, vários e vários jogadores que davam uma consistência muito maior a esse sistema defensivo. E ainda tá chegando gente. Tá chegando o Kaiser, que não foi nem anunciado. Tá chegando o Jorginho. Tá chegando o Ravanelli. Então, esse sistema defensivo ainda vai levar tempo pra ser repaginado. A partir disso, a gente tem que levar em consideração. Se eu não faço gols, eu não posso tomar. Show de bola. E o sistema defensivo do Atlético, mesmo nas vitórias, como foi em Goitia Bamba, vem sofrendo muitos gols. Vem sofrendo muitos gols. Não era pra estar rolando o que tá rolando. Ainda mais tendo um Santos, ainda mais tendo o Thiago Helena, o Pedro Henrique em grande fase. Então, o sistema defensivo. Eu não tô falando da linha defensiva. Eu tô falando do sistema defensivo. Isso conta os atacantes marcando. Isso conta o meio campo marcando. Isso conta a preciosidade ali do planejamento dos laterais na hora de marcar. Porque eu acho que os laterais erram muito nisso. Sempre saem atrasados ou dão um pote errado. Então, eu acho que o sistema defensivo do Atlético é algo pra ser olhado com carinho e ser arrumado urgentemente. Porque, como eu falei, o problema do sistema ofensivo é muito maior. É muito maior. Então, pra isso, pra acontecer uma regularidade maior pro Atlético, voltar a ganhar partidas em sequência pro Atlético, voltar a ter uma estabilidade, cara, precisa consertar lá atrás. Então, acho que esses são pontos que eu queria levantar nesse vídeo. Uma semana não é muito. Não é muito, infelizmente. A gente pode levar em consideração sábado o campeonato brasileiro, mas não é muito. Individual precisa ser potencializado pelo coletivo. E arrumar essa defesa são os três pontos que eu queria ressaltar nessa semaninha de treino. E vamos ver se alguma coisa melhorou. Vamos ver se alguma coisa mudou. Quero saber o comentário de vocês. O que vocês acham que tá precisando melhorar. O que vocês acham que não tá precisando melhorar também. Enfim, deixem comentário, like, ativem o sininho. Se inscrevam no canal, se inscrevam no grupo de membros. É isso, pessoal. Conto com a ajuda de vocês pra continuar bombando o canal. Mais um mês que a gente vai bater aí a marca de 100k de visualizações. 100 mil visualizações. Então só posso agradecer. É aquilo, né? Tamo junto, é nóis, viu?